Você que está decorando a sua casa, agora eu vou dar uma super dica pra você. Há dois anos, a loja Corpo e Casa, localizada aqui no Shopping Rio Branco, em Vitória, no segundo piso do Shopping Rio Branco, oferece diversas peças decorativas, que vão desde luminárias, flores artificiais e até papel de parede. Que inclusive, gente, é a única loja do estado que possui papel de parede à pronta entrega. Ou seja, você chega aqui na loja Corpo e Casa, você escolhe o seu papel de parede, já leva pra sua casa, já instala no mesmo dia, e aí já vê todo o resultado final. Quem vai contar pra gente toda essa novidade é a Zilda, proprietária aqui da Corpo e Casa. Zilda, são aproximadamente quantos papéis de parede aqui na loja? Olha, a Corpo e Casa tem uma variedade de uns 500 modelos. Nós temos, no momento, um estoque de mais de 7 mil rolos. E está chegando ainda um container, proximamente, nos próximos dois meses, mais 2 mil rolos das últimas novidades da fábrica. Porque aqui eu trabalho diretamente com uma fábrica só, e essa fábrica, ela tem uma variedade muito grande, e não necessito pegar outras fábricas. E só trabalho com importado, não trabalho com produto nacional. Vamos falar agora sobre as novidades do papel de parede, porque é um mais lindo que o outro. Realmente, é muito difícil escolher um pra colocar no ambiente, mas dá pra fazer um composê maravilhoso também, que dá pra botar listra com floral, e você também oferece diversas opções disso daqui na loja, né? Tem desde o liso até o estampado, tem o infantil. Sim, a gente tem toda a coleção de liso, estampado. E qual é a grande novidade em relação ao papel de parede? Aqui, no Espírito Santo, eu notei que as pessoas gostam muito do bege, de uma coisa clarinha, bem clean. Não tem, assim, uma tendência de papel de parede. A tendência é o papel. Cada um tem um gosto diferente. E o bom de tudo isso é que você muda toda a sua casa em apenas algumas horas, até mesmo, assim, se você vai fazer a sua casa toda em um único dia, você já altera todo o visual dela, sem nenhum trabalho, sem cheiro de cola, porque a cola é a base d'água, é super tranquilo de ser instalado, de ser aplicado. E conta pra gente, em relação ao papel de parede, que pode ser pintado. Ah, sim. Essa é uma exclusividade que temos aqui na Corpo e Casa. Vamos mostrar ele? Ele tá aqui, logo aqui atrás. Ele é branco, né? Mas aqui você pode jogar a cor da tinta que você quiser. Depois dele instalado, você pode pintar. Ele tem o melhor aproveitamento, né, Zilda? Sim. E esse daqui também, que é feito pra pintar, que você vê que muda o desenho, ele é de 1,6m por 10. Ele tem 10m² e esse tem 25m². Praticamente, esse rolo de papel dá pra tua sala toda. Agora, muita gente tá em casa se perguntando assim, mas por que um papel de parede que depois eu tenho que pintar? Isso tem uma explicação. Sim. Não é que você tenha que pintar. É que, quando o seu pintor, na tua casa, você não vai ter ninguém que consiga fazer essa obra de arte. Você vai colocar e o seu pintor é que vai pintar ele, como se tivesse uma parede texturada. E o sucesso, gente, da loja Corpo e Casa é tão grande, que a Zilda já abriu a segunda loja, aqui pertinho também do Shopping Rio Branco, pertinho ali do restaurante Cabecos, né, Zilda? Ela foi aberta ontem, ao lado do Cabecos. E a segunda loja, Corpo e Casa, é tão pertinho da primeira, que eu fiz questão de conhecer a segunda loja aqui, pessoalmente. E a Zilda vai contar pra gente, aqui você vai trabalhar especificamente com o que, Zilda? Aqui a gente vai trabalhar com um pouquinho mais coisas do que na outra, porque temos mais espaço. Essa loja que ainda vai ser inaugurada, mas você já trouxe novidades pra cá, né? Por exemplo, essas flores maravilhosas que ninguém diz que elas são artificiais. Tem uma semelhança muito grande com as plantas mesmo, de verdade, né, as plantas reais. Sim. Elas são laváveis, você sujou, deu poeira, você enfia embaixo da torneira, estão limpas, né? Super práticas e decorativas, né? É verdade. Hoje aqui você não consegue encontrar flores frescas. Então, quem gosta da sua casa sempre florida, uma solução são as flores artificiais. Bom, gente, então não deixe de conferir as novidades que a loja Corpo e Casa pode levar pra dentro do seu lar, pra deixar a sua casa ainda mais bonita, do jeitinho que você sempre sonhou. São duas lojas, tem uma no Shopping Rio Branco, o endereço e telefone está passando aqui embaixo do vídeo, no segundo piso, e tem também aqui na Santa Lúcia, pertinho do Shopping Rio Branco, também do lado do restaurante Cabecos, não é isso? Sim, com o nosso estacionamento também privativo, né? Tudo de decoração, flores artificiais, adornos, luminárias, e principalmente papel de parede à pronta entrega, você encontra na loja Corpo e Casa. Legenda Adriana Zanotto